Essa é pro Murilo Azevedo, né? Moleque tá pico, pô! Mais um lança-vídeo do Murilo Azevedo! Ah, moleque tá pico, olha o YouTube, pô! Atenção, Cazabete! Agora vai, agora vai! Vai, toma! Vai, toma! Bebeu do nosso uísque, fumou da nossa maconha Vai ter que pagar a conta, toma! Toma, toma! Vai ter que pagar a conta, toma! Toma! Bebeu do nosso uísque, fumou da nossa maconha Vai ter que pagar a conta, toma! Toma! Vai ter que pagar a conta, toma! Toma! Atenção, Cazabete! Agora vai, agora vai! Agora vai, agora vai! Atenção, Cazabete! Atenção, Cazabete! Atenção, Cazabete! Agora vai, agora vai! Agora vai, agora vai! Vai, toma! 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 Pagos rosa! Vai, toma! 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 Pagos rosa! Toma! 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 Pagos rosa! Atenção, Cazabete! Atenção, Cazabete! Atenção, Cazabete! Agora vai, agora vai! Vai, toma! Pagos rosa! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Pagos rosa! Vai, toma! Bebeu do nosso uísque, fumou da nossa maconha Vai ter que pagar a conta Toma, toma, vai ter que pagar a conta Toma, toma, bebeu do nosso uísque, fumou da nossa maconha Vai ter que pagar a conta Toma, toma, vai ter que pagar a conta Toma, toma, atenção que eu soube aqui Agora vai, agora vai, agora vai Ah, ah Ah, ah Tchau, tchau